Você não vai poder falar. Ah, eu não vou poder falar. Você tá sendo nocivo. Você tava falando sobre eu, eu tô sendo nocivo. Você tem peito pra defender o seu voto agora? Sim. O que é que a sua opinião é tão boa? Ganha da minha. A sua opinião, ela não merece respeito. A minha não merece respeito? Não merece. É, galera, no último episódio tava um frio danado. Agora tá um calor danado e mesmo assim estamos de volta à Avenida Paulista. Se mais uma vez aumentamos, mais uma vez esse desafio. Dessa vez, 70 mil reais no Pix pra quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer finalmente um bom mandato. Será que agora alguém sentou do outro lado dessa mesinha e me convenceu? Será? É só ter humildade, irmão. Vamos lá, vamos lá. Bora? 70 mil, mas quem me convencer que o Lula tá fazendo ou vai fazer um bom governo? Eu te dou 7 milhões e você me convencer que hoje é... Fiquem longe das drogas. Você votou no Lula? Não, eu te propus o seguinte. Você tá propondo 70 mil pra provar que o Lula... Hoje é domingo? Fazer um bom governo. Eu vi uma proposta o seguinte. Olha a proposta, fácil, hein? 70 mil, pique se ele me convencer que hoje é domingo. Você acha que não é domingo, não? Basta ser negacionista, meu amigo. Ah, é verdade. Basta negar, entendeu? É negacionista. Eu não vou te convencer nunca que o Lula tá fazendo um bom governo, porque basta ser negacionista. Mas você acha que tá? Não precisa ter razão. Você acha que tava fazendo? Não precisa ter argumentos. Basta ser negacionista. Deixa eu te dizer que você tá fazendo um bom governo. Não, pra você. Não, 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 não. Eu tô dizendo o seguinte. Pro 70 mil que você quer ganhar... Não, não quero não. Pra provar que... Basta ele me convencer. Você também convenceu. Eu tô oferecendo. 70 mil reais. Não, não tá meu pix aí. Se eu... SPS. Se você fizer com que eu concordo que hoje é domingo. Basta eu negar, cara, entendeu? Mas eu não tô tentando te convencer. Olha as evidências. O que o Barack Obama disse sobre o Lula? This is the guy. Fala mesmo. Basta olhar. Basta olhar na internet. Você gosta das coisas que o Barack Obama faz? Sim, então. Mas a questão é o seguinte. Você gosta? O Barack Obama disse sobre o Trump. Quando você vai saber se é um diálogo... É. E você olha e tem um elefante aqui. E se você diz... Não é um elefante, então não existe o diálogo. É verdade. That's okay. Vai sair, já? Você perdeu 70 mil reais. O cara chega, senta, não responde uma pergunta. Não, não é pra responder pergunta. Você vê como eleitor do PT é, né? Esse é o diálogo que o PT gosta. Você vê, o petista é assim. O cara chega, senta, não escuta uma pergunta. É fraco. Você nem escutou? Você nem escutou? Você nem escutou a argumentação? É que o petista é assim, né? O petista é assim. Petista sem argumento é assim que faz, né? É a palavra que você usou errada. Você achou errada? Faz um pra você, pô. Faz um serve pra você. Eu sou negacionista. Eu sou negacionista? Você é negacionista. De quem que eu nego? De quem que eu sou? Eu não sou bolsonarista. Houve um equívoco pela minha parte. Necessidade pra você. Valeu. Não vou te convencer. Você vê o diálogo do PT. Chega, faz uma graça, fala de Barack Obama. Elefante. Fala do governo do Lula. Fala do governo do Lula que é bom nada, né? É o medo, né? É o medo, né? Não, esse dualismo... Não é dualismo. Que é o qual? Político corrupto e político não corrupto. Pra mim é essa. Crystal clear. Uma linha. Você tá do lado do Lula. Você quer sentar? Você quer sentar? Abaixa o dedinho. Você quer sentar e dialogar? Abaixa o dedo. Abaixa o dedo. Entendeu? Ah, e o lado certo é qual? Se você tá em cima do muro... Você falou que o Bolsonaro é negacionista. Extrema direita. Se você está em cima do muro... Extrema direita? Você nem perguntou o que eu acho de política? E se eu for de esquerda? Não, você não me importa. A proposta sua ali... Qual proposta sua ali... Então, não gostar do Lula é extrema direita. É isso. Existe hoje uma necessidade premente... Necessidade de quem? De se definir... Ok, tem que... Existe uma necessidade da sociedade. De você como ser humano. A gente pode sentar e dialogar? Não, não. Eu vou dialogar de pé, pode ser? Pra enquadramento da câmera. Ah, enquadramento da câmera. Então, eu quero dizer o seguinte... Coloca o negocinho aqui, ó. Não, ok. Vamos fazer a sua energia. Existe a necessidade hoje... Ah. De se ter uma postura clara em relação ao que está acontecendo. Eu tenho. Se você é a favor de Bolsonaro, está do lado errado da história. Se é a favor de Bolsonaro, é o lado errado. Se você está em cima do muro, você também está do mesmo lado errado, entendeu? E se estiver do lado do Lula, é o lado certo? Não é o lado do Lula, meu amigo. Ah. É ser contra Bolsonaro, isso. Ser contra... Mas eu sou contra Bolsonaro. Eu não sou de extrema direita. Você não é aqui... Onde que você se situa no aspecto político? Vamos lá. Centro-direita, direita. Centro-direita. Eu sou. Ok. Direita, eu até... Centro-direita, até que a gente pegue o lugar. Agora, centro-direita, agora por que é que alguém tem direita está aqui em praça pública tentando criticar o Lula? Porque eu sou oposição ao governo Lula. Ok, meu amigo. Acho que está claro, né? Não, não, não. Você não pegou o ponto. Hoje em dia, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo que também a extrema direita faz sucesso... Eu não sou de extrema direita. Meu amigo, não importa se você é direita. Às vezes a extrema direita mostrou que tem um poder muito grande. Metade dos votos quase foram pra extrema direita. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Na Áustria. Na Suécia. Na África, estão votando na extrema direita, meu amigo. Os caras deixam os caras morrer. Os caras estão fugindo da África de barco. A extrema esquerda também deixou a galera morrer lá na África. Ou você está do lado, ou você está do... Quando você está falando mal aqui do Lula, você está dando palanque para os bolsonaristas. Não sei se você frequentava... Então essa cadeira aqui, ó... Eu posso falar também? Então você não vai poder falar. Ah, eu não vou poder falar. Sabe por que você não vai poder falar? Porque está tudo aqui, ó... Eu não vou falar. Não, 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 ó... Me convencer. Você provavelmente... Você vai deixar eu falar? Vou, pô. Tá bom. Você provavelmente... Mas tem que deixar, hein? É um negacionista. Mas você vai... Não sou. Não, não sou. Então vamos lá. Então seja direto. Vamos lá. Vamos ver qual o seu argumento. Se eu sou negacionista ou não? Não, 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 seu argumento. Não, não, não. Você falou o que quer falar. Fala. Estou dizendo, você disse que eu... Não, 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 não. O que eu falei, eu quero que você fale sobre as suas opiniões, né? Posso falar? Você disse, você disse. Não, não diga sobre mim, por favor. Tá bom. Alguém que está na Avenida Paulista hoje, de boné preto, disse o seguinte. Quem está aqui hoje falando mal do governo Lula é porque está a favor do Bolsonaro. No governo Bolsonaro... Não, 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 não. Pênalti, pênalti, pênalti. Eles querem deixar eu falar. Eles querem deixar. No governo Bolsonaro, eu fazia a mesma coisa contra o Bolsonaro. Aí eu estava a favor do Lula? Não, você estava talvez com uma atitude de percepção da realidade que disse esse cara, a extrema direita, a extrema direita é nociva. Deixa eu ver se eu entendi. Ela é nociva, é corrosiva, cara. Então, essa extrema direita tem que ser combatida. Aí quando você combatia, você não estava dizendo que o Lula é legal, você estava dizendo que esse cara não presta. Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu fazia isso contra o Bolsonaro, não estava a favor do Lula. Eu estava com noção. Quando eu estou fazendo contra o Lula, aí eu estava a favor do Bolsonaro. Por quê? Mas então, você tem que entender o contexto, o momento, entendeu? O contexto é o cara que você concorda. Não, não, o contexto é que você está criando palanque para a extrema direita. Você acha? Ao colocar isso aqui e dizer, olha, o Lula... Mas, por exemplo, eu estou criando, então vamos lá. Cara, mas hoje está polarizado, hoje só tem dois lados, entendeu? Pode ser que ele, 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 todas as pessoas de centro, mas existe uma polarização. E você não pode negar isso. E essa polarização entre a extrema direita e quem está do outro lado. Deixa eu concordar com você. Se você está dizendo, olha, o Lula é uma merda. A gente tem que falar hoje, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos estabelecer um diálogo, um fala, depois o outro fala. Então não vale a pena conversar, é uma conversa boa que tem nos dois lados. Ok, vamos lá. Está dizendo que a gente está vivendo extrema direita, etc. O extremismo, ele pressupõe que você não deixa o outro falar. Então, já que você não é extremista, vamos os dois conversar numa boa? Vamos lá. Você está dizendo que aqui eu estou criando um palanque para a extrema direita. É um ponto. Então vamos lá, já que eu estou criando esse palanque para a extrema direita, eu discordo. Mas já que você acha isso, não seria bom para a esquerda ou para quem é a favor do governo Lula vir num palanque da extrema direita e me refutar completamente? Mas eu não quero te refutar como pessoa. Porque o seu ponto é Lula está fazendo um bom ou mau governo. Ok, então vou colocar assim, que seja mais ou menos. Por hipótese. Você acha que é bom ou ruim ou mais ou menos? Se você acha que é mais ou menos, tudo bem. Eu estou colocando como hipótese. Então, se eu tenho uma hipótese que ele não é ruim, então eu quero dizer o seguinte. Você, por que é que você então diz, ok, o Lula está fazendo bem ou mal? Quer dizer, a quem isso vai... Eu não falei nada. A quem isso vai... Não tem nenhuma afirmação aqui no... Não, eu só preciso te conversar, né? Eu estou perguntando. Estou querendo que as pessoas me convendem. Então, por que você... Pode ser que eu ache que o governo Lula está uma maravilha. Uma delícia de governar, um governo ideal para mim. E aí, então, você me dá 70 mil, porque você já te convenci. Eu disse, pode ser. Você tem um canal, mas não tem opinião. Tem opinião, mas você quer saber? Você quer saber ela? Não, eu só quero dizer, por favor, tenha bom senso de não fazer criar palanque para a extrema direita. Você está sendo nocivo. Você acaba falando sobre o governo Lula? Eu estou sendo nocivo? Por quê? Porque é a hora que você cria palanque. Não, isso, cara. Não, estou falando certo, estou honesto. Olha no teu olho. Você acha que falar... Opa, olha no seu olho e com todo o respeito como cidadão. Você acha que alguém criticar o governo Lula está sendo nocivo? Não, não, não. É fazer palanque para a extrema direita nesse momento. Então, você não acha por que... Por que você colocou isso aqui? Como provocação. E quem é que vai gostar dessa discussão? Fala, puxa vida, olha que legal, o Lula não é bom. Quem é que vai vibrar? Não, 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 não. E se, por exemplo, eu convencer petistas que votaram no governo do PT que o Lula não está cumprindo algumas promessas de campanha? Cara, mas isso não é relevante. O presidente cumprir propostas de campanha? O que é relevante no momento, é isso que você tem que perceber. O que é relevante no momento é falar assim, ok, vamos dizer fora a extrema direita. Mas o Bolsonaro já não perdeu? Não perdeu, está aí, cara. Se tiver eleição hoje, ele vai ter, sei lá, talvez não 49%. O Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou. Mas se tiver eleição hoje... O Lula tem de governar recentemente? Hoje, se tiver eleição, o Bolsonaro não vai ter mais 49%. A extrema direita. O Bolsonaro está inelegível. A extrema direita. A extrema direita hoje no país teria, não 49% como teve, mas teria 40%, o que é um absurdo. A eleição já passou, o Lula ganhou, o Lula não tem que governar bem? Cara, assim... O Lula só tem que tirar o Bolsonaro, ele não precisa governar bem. Não, 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 não. Ele está fazendo o melhor. Porque ele pode, se é suficiente ou não, se ele poderia fazer... A gente pode discutir se é o melhor que ele pode? Cara, assim, é que é tão complexo... Eu estou achando que você está sendo medroso, cara. Não, eu não sou medroso. Eu acho que você está sendo medroso. É que é uma discussão, ela é complexa. Você está com medo de falar se o governo é bom ou não? Você quer falar de economia? Eu quero, pode ser? Pode ser, eu vou abrir aqui o que eu acabei de ler aqui, ó. Senta aí. Preço de alimento, vamos falar de preço de alimento. Vamos falar de preço de alimento. Vamos lá, vamos falar de preço de alimento e depois a gente pode falar também... Vamos lá, mas antes da gente falar de preço de alimento, vamos estabelecer aqui um parâmetro. Você fala, eu falo, você fala, eu falo. Pode ser assim? Picanha mais barata. Picanha mais barata? Quanto caiu o preço da picanha? Eu estou afirmando, a picanha está mais barata. Quanto caiu? Eu não compro picanha, meu amigo. É, eu não compro. Mas você disse que está mais barato. Sim, porque todo mundo fala, eu não sei, não importa. Quanto caiu? Não é relevante. Você que citou a picanha? Você fala picanha e depois você fala que não é relevante? A minha proposta é para você, vamos falar de custo de vida, alimentos. Ah, falou de picanha. Quanto caiu? Caiu. Quanto? Não importa, caiu. Quanto caiu? O cara está dizendo que caiu. Quanto? Mas por que é relevante saber o quanto? Ele está mais barato. É relevante saber o quanto caiu, pô. Não, leite. Sabe por que eu acho relevante? Porque caiu 0,41%. Tudo isso? Ok, caiu. Agora, agorinha. É mais barato ou mais caro? Mais barato. Mais barato. Ele concordou. Você acha que um produto cai 0,41% dá para a gente colocar como um bom governo? É sério? Esse cara cheira a suco. Eu já tenho o meu veredito, Cato. Fignetti. Vamos comparar com um governo bom, então. É o Fernando Henrique e Cardoso. Pode ser. Não é o tema da discussão aqui, né? Mas eu já estou... Ah, não é o tema da discussão. Ele não quer falar. Eu vou falar. Então fala. FHC... Eu acho que o governo do FHC foi um bom governo. Ele pegou o Brasil ali com inflação alta, ele devolveu coisas boas. Ele já tinha começado um bom trabalho no governo do Itamar, como o ministro da Fazenda ali. Ele fez ali um plano real. Foi importante para o Brasil. Ele vai começar um processo de privatização muito importante. Ele vai começar um processo de algumas reformas muito importantes, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal já tinha feito o plano real e começou um trabalho de privatização. Então, eu acho que, ao meu ver, o FHC 1, ele termina com boas métricas. Na maioria... Legal, legal, legal. O governo do FHC 2 também. Eu acho que teve problemas no FHC 2, principalmente a questão ali da tentativa dele de reeleição, que era algo que a Constituição não previa e que, a partir do FHC 1, isso passa a poder. Mas eu acho que já no FHC 2 a gente começa a colher melhores resultados, principalmente do plano real, da privatização e da lei, como eu citei, lei de responsabilidade fiscal. Ok, mas o governo do FHC 2 é o governo Lula. Posso te fazer uma perguntinha? Em quem é que o Fernando Henrique apoiou na última eleição? Quem? Quem é que eu estou atrapalhado? Quem? Quem é que eu estou atrapalhado? Eu acho que não tem nada de errado aqui disso. Esse cara apoiou quem? Voltou no Lula. O Lula é um cara de referência para mim e para você, o Fernando Henrique, ou não é para você? Como governante, sim. Como eleitor. Como eleitor eu não acho que ele é um cara que... Não, como governante, como pessoa. Como pessoa. Como pessoa. Me parece uma pessoa muito inteligente, uma pessoa honesta. Agora, aparentemente, como eleitor eu não sigo o que o FHC faz. Ok, você acha que ele teve opções ruins? Nos votos dele? Com certeza. E eu acho que você também acha. Porque é a primeira eleição que o FHC apoia o PT. Não acha que quando o FHC apoiava os candidatos do PSDB, você votava neles? Minha rapaz. É o seguinte. Serra, Alckmin, Dória. Você disse que acha que ele errou ao eleger, o voto dele foi errado. Mas ele tinha duas opções. Qual seria a opção certa? Se a errada que ele fez é o Lula, qual seria a opção certa? Eu votei nulo. Eu votei nulo. Então vamos parar a discussão. Porque o cara que não consegue se posicionar, vota nulo, tem que escolher, cara. Eu votei. Tem que ter peito e falar assim, eu escolho. Você tem peito pra defender o seu voto agora? Eita porra. O que é que a sua opinião é tão boa? Ganha na minha. A sua opinião, ela não merece respeito. A minha não merece respeito? Não merece. Não merece. Sinto muito. Senta aí, vamos discutir. Para de ser medroso. Já dei muito ibope pro seu canal. Edita. Mas na edição que ele fizer, coloca lá. Que eu olhei pro olho dele, apontei o dedo pra ele. Não falou nenhum argumento. Valeu, medroso. O cara fica aqui meia hora, falando que não quer perder tempo e não dá um argumento. É inacreditável.